Esse é o Funk Consciente, pega a visão Prazer look SP, no Consciente, representa Olha o bonde de XT Oh my God, ai meu Deus do céu E quem desacreditou? Hoje sente o amargo do céu Hoje a vitória tem gosto DJ Kid Mel Hoje a vitória tem gosto DJ Kid Mel Olha o bonde de XT Oh my God, ai meu Deus do céu E quem desacreditou? Hoje sente o amargo do céu Hoje a vitória tem gosto Hoje a vitória tem gosto Hoje a vitória tem gosto Tinha uns dias nessa caminhada Sempre mandando uma levada Correndo atrás do progresso Pro pessoal lá em casa Uma melhora pra minha coroa Sempre buscado oportunidade Sei que nada cai do céu Mas com muito talento demonstro minha arte Sempre mandando um som Sempre mandando um som No improviso na letra Prazer look SP No Consciente, representa Olha o bonde de XT Oh my God, ai meu Deus do céu E quem desacreditou? Hoje sente o amargo do céu Hoje a vitória tem gosto DJ Kid Mel Olha o bonde de XT Hoje a vitória tem gosto DJ Kid Mel Olha o bonde de XT Oh my God, ai meu Deus do céu E quem desacreditou? Hoje sente o amargo do céu Hoje a vitória tem gosto Hoje a vitória tem gosto A vitória tem gosto